E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E desta vez é um vídeo bem bacana pra quem gosta de assistir muitos e muitos vídeos no YouTube. Eu, por exemplo, assisto vários e vários vídeos por dia, mas às vezes eu não tenho tempo de acompanhar todos. Principalmente agora que está voltando as aulas, acabando o período de férias, não dá tempo de fazer tudo o que gostaria, né? Principalmente assistir todos os vídeos que tem aqui no YouTube. Mas uma coisa que ajuda muito é você assistir mais vídeos em menos tempo. E como que seria isso, pessoal? O YouTube tem um recurso muito bacana que permite você acelerar seus vídeos. E nem todo mundo conhece esse recurso, ou seja, nem todas as pessoas utilizam esse recurso pra poder assistir vídeos. Eu confesso que de vez em quando, quando eu estou sem tempo, eu uso muito esse recurso. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo meu, né? E aqui no meu vídeo, como é um vídeo de dicas, né? Que eu vou dando dicas, falando e tudo mais, fica fácil de você ouvir muito bem o que está acontecendo. Às vezes, se você coloca em uma gameplay, talvez não fique tão bom. Mas quando o vídeo é de notícia ou alguma coisa do tipo, ajuda muito e faz com que você consiga entender muito bem o que está acontecendo. Porque você só tem o áudio do que a pessoa está falando. Quando tem mais de um áudio misturado, às vezes não fica tão legal. Mas, você pode vir aqui nessa opção aqui, nessa engrenagem, onde está escrito detalhes. Vim aqui na opção velocidade. Aqui está a opção normal. E você pode vir aqui simplesmente acelerar. Geralmente eu coloco em duas vezes. Eu não sei se o áudio vai ficar bacana, eu vou dar o play. Mas vocês vão ouvir aí, né? Na primeira vez que eu testei, deu um eco. Mas vamos ver como vai ficar agora no vídeo, né? Então, dá para entender muito bem o que está sendo falado ali. Às vezes você não quer perder nenhum detalhe do que a pessoa falou. Mas, às vezes, não está com paciência de ouvir tudo o que ela falou naquele momento. Então, você pode utilizar esse recurso e acelerar esse vídeo. E poder ouvir tudo o que ela falou sem perder nenhum detalhe. Claro que você vai ter que prestar um pouco mais de atenção. Porque a pessoa vai estar falando meio acelerada, né? Com a voz mais fina, com mais aceleração durante a fala. Mas, você consegue entender muito bem o que ela está falando. E consegue pegar todas as informações desse vídeo, né? E outra coisa que você pode fazer também. É quando você vê uma gameplay que você gostou, que você curtiu. E você queria ver um detalhe que, às vezes, passou despercebido, que foi muito rápido. Então, você pode utilizar a opção aqui de velocidade para deixar mais lento, né? Você pode deixar aqui em 0,25, né? Só que, nesse 0,25 fica muito lento. Um áudio assim não tem jeito nem de ouvir. E aqui, vou deixar em meio aqui, né? Na metade. Olha aí para vocês verem o tanto que ficou lento. Ficou bem, bem devagar, não é verdade? Nessa velocidade aqui não dá nem para ouvir. Mas, para assistir uma gameplay, você consegue assistir com perfeição os detalhes ali do que está sendo passado ali. Porque vai passar bem em câmera lenta e você pode ver realmente o que está acontecendo, né? O que aconteceu naquela cena que, às vezes, não deu para você ver aquele detalhe tão importante. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E, se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei e adicionar os favoritos, se possível. E, com certeza, inscrever no canal e deixar o comentário de vocês, né? Então, inscreva-se no canal e deixe algum comentário aqui falando o que vocês acharam dessa função. Quem já conhecia, se utiliza essa função ou não. E deixe aí o comentário falando um pouquinho sobre o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado e valeu, pessoal!